Vamos para o Deus! Vamos para o Deus! Ela vai ajudar! Amor muito encerrando! Amor na escola! Acorda! Vem a nossa vez! Vem! 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 Vem comigo! Vamos ganhar a baseada! Vamos ganhar a baseada! Passa pelo meia! Uma chega perfechença! Anunciar o novo amor! Deixa o povo cantar! Atar a saudade do imperio querando! Deixa o povo cantar! Atar a saudade do imperio querando! Por que ela é água semayor? Vem! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.